Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente! O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento da ação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL em curso na Corte. O julgamento da ação que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL de abuso de poder político e econômico. Moraes anunciou que a análise será retomada na próxima terça-feira, 27 de junho de 2023, com a leitura do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. E você, o que acha deste caso? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.